Seu tempo já terminou. Você deu o dinheiro ou eu entrego as provas para o cantor? Marcou com ele onde eu pedi? Com certeza. Se quiser que eu te dê o dinheiro, tem que fazer as coisas como eu disse. Olha, eu não quero nenhuma trapaça. Não, nem eu. Por isso eu quero ser testemunha do que vai dizer ao canto. Você vai se meter na boca do lobo? Pois é. Eu prefiro isso do que você me enganar. Por que marcou aqui nesse lugar? Não queria me expor. Uma coisa é eu querer me vingar daquela mulher e outra é você usar isso contra mim. Bom, afinal, ajudei ela a tirar as certidões. Não se preocupe, eu não vou querer represálias. Ainda mais a Cora que está me ajudando. E as provas? Estão aqui. Com esses documentos pode provar que a Josie roubou essas meninas e que fez elas se passarem por Roberta e Renata Monterroupio. Por que se calou por tanto tempo? Não sei. Talvez porque... Apesar de tudo, a Josie me fez muito feliz durante o tempo que estivemos juntos. Tudo bem. E obrigado. Aqui está uma recompensa que meu cliente mandou pela sua ajuda. Muito obrigado. Mais uma coisa. Não quero voltar a vê-lo. Não se preocupe. Esta será a última vez que nos vemos. Com certeza. Não voltaremos a nos ver. Está morto. Pensei que não fosse ter coragem de fazer isso. Estou vendo o que tive. Bom, saí ganhando. Me mandaram uma recompensa. Saí ganhando. E você vai dar o meu dinheiro. Eu mereço. Talvez nós pudéssemos fazer uma viagem juntos. Agora já posso te convidar para o lugar que você escolher. Com o meu dinheiro, é claro. Não. Com o dinheiro que eu ganhei. Para você ficar livre e poder continuar tendo a vida que quer. Pois é. Está bem. Sabe... Tem um lugar que eu sei que um dia eu vou ter que visitar, mas... Mas você poderia ir se adiantando. Não tem problema. Onde fica este lugar? No inferno. Me traicionaste. Que creias? Que ibas a poder manejarme a tu antojo? Ayúdame. Ayúdame. Eu pensei usar minha pistola, mas para que eu me meto em problemas, não crees? Também, assim vão pensar que foi um problema entre vocês dois. Ojalá. Ojalá te pudesse fazer do inferno. Não, meu amor. Aí vais a ir, tu solo. Pois muerto o perro, se acabou a rabia. Permisito. Não, não acho que você vai usar a onde você vai. Mejor me o leva. Não, não acho que você vai usar a onde você vai. Quando me enabora, a vezes desespero. Quando me enabora, quando menos me los perro. Me enabora, se detiene o tempo.